Fala Hunters e Aguinários, sejam todos bem-vindos ao meu canal Kirakman e Hunters. No vídeo de hoje, como vocês já puderam ver aí na descrição do vídeo, tivemos novas informações sobre aquela animação Monster Hunter Legends of the Guild, tá? É uma animação em 3D, pra quem não sabe, eu fiz um outro vídeo aqui no canal falando dessa animação, tá bom? Até então ela tava um pouco abandonada, não tivemos mais nenhuma informação sobre a produção dela e tivemos recentemente um novo update, tanto da Capcom, né, falando algumas coisas pra gente, que já tava esperando essa animação já fazia bastante tempo, e tanto do site IMDB, que atualizou as informações de lançamento dessa produção que tá sendo, na verdade, produzida há bastante tempo. E aí a gente não teve nenhum easter egg, a gente não teve ainda nenhuma outra referência em relação à mesma. E também, galera, tivemos a primeira, na verdade, saiu, não faz nem meia hora que eu tô fazendo esse vídeo, desde quando saiu o outro vídeo que eu vou passar aqui pra vocês, a primeira gameplay song de Greats World, tá? Mostrando alguns movimentos, mostrando umas coisas bem interessantes mesmo, tá? De Monster Hunter Rise, tá bom, Hunters? Então, eu vou colocar algumas cenasinhas, não vou colocar a gameplay toda, tá? Por direitos autorais mesmo, mas quero deixar vocês a par aqui de tudo que tá rolando, de todas as atualizações do mundo de Monster Hunter, tá? Então, se já gostou do tema, deixa um like aí e vamos lá pro vídeo, tá? Hunters, começando aqui, tá? Com um aviso para os fãs de Monster Hunter que estão esperando essa animação, tá? Isso aqui é um anúncio da Capcom, vamos lá. Capcom, uma desenvolvedora e editora líder mundial de videogames. E por Imagination Studios, o microestúdio independente, tá? Premiado, que combina tecnologia proprietária com narrativa inovadora, estão em produção em gráficos de computador. Especial de animação que irá expandir o universo da série de jogos blockbuster da Capcom, Monster Hunter, tá bom? Então, na verdade, são duas empresas que estão aí desenvolvendo toda essa animação em 3D. A Capcom e a Pure Imagination Studios, tá bom, galera? Ó, as duas empresas produzirão e cofinanciarão um especial com a Pure Imagination, supervisionando as vendas domésticas e internacionais. Joshua Fine, Ultimate Spider-Man Starts, escreveu o especial. A produção será concluída neste inverno e o especial deve estrear globalmente em 2019. O especial animado em 3D, apelidado de Monster Hunter, TM Legends of the Guild, conta a história de um jovem corajoso determinado a provar a si mesmo como um grande caçador de monstros digno de reconhecimento. Sua chance virá muito em breve quando ele descobrir que sua aldeia remota está no caminho de um dragão ancião. Como sempre, galera, toda essa lore de Monster Hunter sempre envolve um dragão ancião, tá? Que é o pior, o maior mal da humanidade, maior periculosidade da humanidade dentro do mundo do Monster Hunter. São os dragões anciões, principalmente os AAA ali no topo da cadeia alimentar, tá? Uma verdadeira força da natureza folta é feita de carne, tá? Estamos entusiasmados em retornar aos fãs do universo de Monster Hunter e expandir a rica tradição da série, disse o produtor de Monster Hunter Series, Ryoso Tsujimoto, tá? Pra quem não sabe, eu também fiz um outro vídeo, tá, galera? Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima falando sobre tudo sobre o Ryoso Tsujimoto, falando sobre o início da capa com um vídeo bastante interessante. Vocês vão ver que ele não é apenas um produtor, mas sim ele é um fã da própria franquia que ele produz, tá? Achamos que os fãs obstinados apreciarão a nossa dedicação ao material de origem, enquanto aqueles não iniciados na série ainda terão uma aventura épica e um mundo totalmente único, que preza ainda mais aquilo que eu tinha falado no vídeo do Ryoso Tsujimoto, que ele fala que a série, por mais que tenha 15 anos ali de estrada muito bem sucedida, a série ainda tá no início que o Ryoso Tsujimoto falou. Ele falou que a marca ainda vai progredir e prosperar bastante, seja em animação 3D, futuramente vai ter com certeza uma série de Monster Hunter, já temos aí filme de Monster Hunter, já temos Monster Hunters aí pra Playstation 4, pra todos os outros consoles aí de trás, já tivemos servidores de computador online, temos também agora servidores abertos de novo, tá? De Playstation 2, enfim. Monster Hunter tá prosperando assim, se popularizando demais. Hoje em dia todo mundo sabe o que é Monster Hunter. Antigamente, na minha época, ninguém sabia o que era esse jogo, tá? Então eu fico muito feliz que a marca tá em seu auge. Vamos lá, galera. Aqui, nessa próxima foto, eu vou mostrar pra vocês aqui a atualização do site IMDB. Pra quem não sabe, o site IMDB é um dos melhores sites e mais confiáveis em relação a filmografias, a filmes, séries. E eles atualizaram a data de lançamento para 2021. Então, vamos esperar ali ansiosamente. Tendo dito isso, Hun... Tendo dito isso, Hunters, se vocês gostaram do vídeo, já deixa um like aí. Por favor, compartilha o vídeo, compartilha os vídeos lá do Hostage Moto. Foi um vídeo que deu muito o que falar, tá? Pra quem não sabe, o próximo vídeo que eu tô querendo fazer pro canal é de 50 curiosidades sobre mim e Monster Hunter, tá? Podem comentar aqui nesse vídeo também, aqui embaixo, pra eu poder acumular essas 50 perguntas e fazer um vídeo bem legal, um compilado de 50 perguntas de curiosidades sobre mim e Monster Hunter. Vale publicar mais de uma pergunta, tá bom? E compartilha lá o canal, se inscreve pra quem não é inscrito. E eu vou deixar agora aqui o videozinho ali que a Capcom acabou de anunciar sobre a primeira Gameplay Zone de Greats World, tá? Mostrando várias coisas novinhas. Eles mostraram ali que os ataques da Greats World vão ser, vão usar como base os ataques que temos em Monster Hunter World barra Iceborne. Então é uma coisa que eu já fiquei muito empolgado, já fiquei muito feliz porque não vão voltar àqueles estilos, àquelas artes horríveis que eu tomei trauma de Monster Hunter e Generation Ultimate. Então a batalha vai ser bem dinâmica também e eu gostei bastante da batalha com o Greats World aqui. Ele usou o iBug, usou alguns recursos do mapa que te dão defesa, que te dão vida, que te dão ataque. Então é isso, Hunters, tamo junto, fiquem aí com o vídeo, é nóis. Hello, everyone, and welcome to an early look at gameplay in Monster Hunter Rise on Nintendo Switch. Monster Hunter Rise will take you to vast new locales where you can hunt a variety of unique monsters. Luckily, you'll be equipped with various ways to explore your surroundings, find your prey and take it down. Let's introduce you to our new canine companion, the Palomew. With the help of these highly trained hounds, Hunters can cover terrain faster than ever and even use items during their exploration. Hunters are able to boost stamina, sharpen weapons and drink potions to stay prepared for the challenges ahead. Today, our hunt takes place in the Shrine Ruins, a once sacred land, now overtaken by nature. The mountainous ranges lead to breathtaking vistas, but can prove to be quite the challenge to conquer. Thankfully, Hunters are equipped with the new Wirebug. This trusty Wirebug will unlock a new layer of vertical mobility, allowing you to reach new heights and discover endemic life to help you on your hunt. Endemic life can be found by exploring the nooks and crannies of peaceful spots, or even amidst dangerous monster territory. Interacting with these living creatures will give Hunters a variety of bonuses, such as increased stamina, defence, attack, helpful items, or additional Wirebug charges. With our hunter fully prepped and ready to battle, it's time to hunt down our target, the peculiar bird wyvern, Agnason. Upon finding our prey, the Palamas quickly engage in battle and take the role of active fighters during the hunt. The Great Sword is a weighty weapon type, capable of delivering meaty chops to unsuspecting monsters. The Great Sword wielders have to plan their attacks very carefully in order to take advantage of the weapon's devastating charged slashes. Hunters are prone to taking nooks, but with quick reflexes and a well-timed use of the wireful technique, they can jump right back into action. Thanks to the Wirebug, Hunters are able to utilise these threads without a moment's hesitation to enhance their mobility on the hunt. With Agnason now in rage, its attacks are faster and deadlier than before. Our hunter needs to tread very carefully. Our hunter attempts to get the upper hand by utilising a new Wirebug Great Sword move, called Hunting Edge. With a tactical retreat and the use of a Mega Potion, our hunter escapes defeat by the skin of their teeth. The tackle is a valuable asset in the Great Sword user's arsenal, allowing you to withstand fierce blows and access various combo routes, such as a shortcut to the iconic True-Charged Slash. Using the Wirebug, a hunter takes the disguise and harnesses gravity to deliver a powerful multi-hit attack, the Plunge-In Thrust. Each weapon type now has Wirebug-assisted moves added to their toolkits. However, careful management of their cooldowns is paramount. These newfangled abilities all rely on a shared pool of Wirebugs. And here, a hunter dodges Agnason's Fiery Assault with the Power Sheet. A swift evasive move that also boosts the hunter's attack power for a short period of time. Agnason is retreating to another area of the Shrine Ruins, so we'll wrap up our hunts here. We hope you've enjoyed an early look at some of the new gameplay features coming to Monster Hunter Rise. Stay tuned for more info on Monster Hunter Rise coming soon. The hunt begins on Nintendo Switch, March 26, 2021. Stay tuned for more info on Nintendo Switch, March 26, 2021.